Presta atenção nesse caso, olha só essa história. Um homem de 42 anos foi preso em flagrante por roubar dois fardos de cerveja. É, tava com a garganta seca, né? Queria tomar uma, mas não tinha grana. Foi lá e roubou dois fardos de cerveja e também dinheiro. O alvo desse homem, um bar no distrito de Eneida, em Presidente Prudente. Gente, nossa equipe está atenta a tudo que tá acontecendo e traz as informações. Vamos agora com a Jéssica Taboas. Ô Jéssica, que caso curioso, hein? Bom dia pra você. Oi Sandro, bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham o primeiro impacto interior nesta segunda-feira. Pois é, um caso bastante curioso e segundo o dono desse bar aí de Eneida, né? Distrito de Eneida, em Presidente Prudente, segundo o que ele disse aos policiais, ele estava ali no estabelecimento, claro, trabalhando, quando dois homens, Sandro, chegaram no local e pediram, sabe o quê? Uma pinga. Aí sentaram ali no balcão, estavam tomando a pinga e perguntaram pro dono do estabelecimento quais as formas de pagamento que ele aceitava ali no local. Se ele aceitava pix, se ele aceitava cartão. E aí na hora que o dono foi responder que só aceitava o pagamento em dinheiro, essa dupla então pegou essa vítima, levou pro fundo do imóvel e com uma faca, essa dupla ameaçou essa vítima, exigindo que o dono do estabelecimento passasse todo o dinheiro que tinha ali no caixa. Os bandidos, Sandro, conseguiram levar 220 reais que estava no bolso da calça da vítima, mais 30 reais que estava ali no caixa. E aí, não contente só com o dinheiro, sabe o que eles fizeram? Eles roubaram dois fardinhos de cerveja em lata. Pegaram ali, colocaram tudo no carro e, ó, se mandaram, fugiram. Mas pouco tempo depois, a polícia já foi chamada pela vítima, a vítima passou as características desses suspeitos e a polícia, em questão de minutos, digamos assim, já conseguiu capturar pelo menos um dos bandidos, mas de uma forma um tanto quanto inusitada, viu, Sandro? Você sabe que aquela pinga que eles tomaram lá no início foi pra dar coragem. Você acha que eles foram preparados, né? Ah, não, vamos tomar, nós vamos pagar. Você acha que eles iam pagar? E não nada. Eles só perguntaram pra dar uma enrolada e pra tomar coragem. E aí, acabaram até levando os dois fardos de cerveja e o dinheiro. Não, eles não, ah, de repente, ah, vamos virar bandido, vamos assaltar aí, vamos pegar o dinheiro, pegar a cerveja. Não, eles já foram mal intencionados, né, pra fazer esse roubo aí. Agora, ô, Jéssica, conta pra gente aí, na fuga, esse sujeito aí acabou sendo preso, o outro não foi encontrado, é isso? Mas o que aconteceu aí? Como que a polícia chegou até ele? Qual é a curiosidade nesse assunto? Olha só, Sandro, no momento que eles fugiram com o veículo sentido ali, presidente Prudente, eis que o veículo parou no meio de uma estrada por falta de combustível. Então, a polícia estava fazendo um patrulhamento ali na Redondeza, viu esse veículo com as mesmas características passadas pelo dono do estabelecimento, uma movimentação muito estranha. Assim que a polícia foi se aproximando, um deles já fugiu pra uma mata, pra se safar do crime, é claro, e o outro tava ali. Acabou sendo abordado, ele estava com um galão de combustível. A polícia chegou, já abordou, claro que de imediato ele negou toda a história, né, Sandro? Mas depois, a polícia foi aí insistindo, e ele acabou confessando todo o crime. Ele disse que conheceu esse comparsa em uma praça ali da cidade, eles resolveram, então, ir no bar, já tinham feito uso de cocaína, isso ele confirmou aos policiais, e aí decidiram ir no bar tomar uma pinga. Só que, segundo ele, ele não esperava que o comparsa realizasse ali um roubo. Mas, no fim das contas, esse homem que estava ali com um galão de combustível, acabou sendo preso em flagrante. A polícia segue procurando esse outro bandido. Né, diga-me com quem tu andas, eu direi quem tu és. Aí o sujeito ainda tenta colocar aí na cabeça dos policiais, não, eu só saí, eu só tava querendo tomar uma. Só que o colega dele foi assaltar, então tem que saber com quem anda mesmo. Pardal dorme com morcego, acorda de ponta cabeça, meu amigo. Parabéns à polícia aí, é a violência do dia a dia, mesmo num distrito pequeno como o Eneida. Muito obrigado, Jéssica, pelas suas informações. Informações.